Rua Roma. Lanchonete Estrela de Roma. A estrela tá aqui. Nossa, tá suja, hein? Olha isso aí. Tá feio, ó. Ó, o grafite. Olá. Olá. Eu sou o patrão. Eu sou o filho do patrão. Eu tô quase o patrão. E eu não vi a hora de chegar esse momento de ele lidar de cara com ele aqui. Eu não resisti. Bate. Vai, vai. O que você tem? É tanto sentimento junto que eu não sei. Você que me chamou? Sim, porque aqui precisa de mudança. O que você faz aqui, você? Tudo. Não existe gente que faz tudo. Assim, eu faço o meu máximo que eu possa. O que eu sou o máximo? É lá. Ele dá uma força, né? Ele ajuda aqui no salão, ajuda na cozinha. Ele tem uma grande vontade de chefiar uma cozinha e ser um grande cozinheiro. É o senhor que vem daqui, que é o dono? Eu e eu. Os dois. Como é o nome do senhor? É Francisco. Tem um apelido de Kinkas. Kinkas? Kinkas. Kinkas, cozinha mesmo? Cozinha. Graças a ele, foi que me fez essa paixão aqui. E eu trabalhava vendendo churrasquinho na rua. Daí eu fiquei dez anos lá. Todo mês eu separava aquele pouquinho, que era pra família, pagar meu aluguel. E sobrava um pouquinho, eu guardava numa ponta assim, né? Meu pai é separado da minha mãe. Minha família mora em Ceará. Nós somos cearenses. O senhor veio aqui trabalhar no ramo da gastronomia. Sim. Porque a sua família estava no Ceará. Estava no Ceará. Você ajudava? Ajudava. Até hoje. Todo mês. Desculpe. Fiquei longe dos filhos, não foi por opção. Foi por necessidade. Eu não tenho estudo. Tive poucas chances de estudar. Eu sou da roça, eu vim da roça. Eu trabalhei muito pra conquistar essa pequena partezinha que eu tenho aqui. Quando inaugurou o metrô, aí a prefeitura veio pra me tirar. Meu, 50 anos sem emprego, né? Aí conheci o irmão dele, o Marcos. Falou, vamos procurar um lugar pra nós comprar pra gente. Aí achei aqui. Você comprou o ponto? O ponto. Vai fazer nove anos que nós estamos aqui, eu e ele. Já estava aqui, não? Não. Eu tenho só dez meses aqui. Ah, você acabou de chegar? Eu vim em 2018. Aí não deu certo pra mim ficar. Por quê? Assim, eu deixei meu trabalho lá. Deixei minha casa em Fortaleza. E eu disse, não, agora eu preciso fazer algo que eu ame. No caso, eu vi a alternativa de trabalhar com ele, ajudar. E ele não fez nada assim que eu pudesse trabalhar com ele. Deixa eu explicar por que eu não convidei ele pra trabalhar. Porque ele ganhava mais ou menos bem. Lá? Sim. E a lanchonete, como nós somos três sócios. Três pessoas. Três sócios. Trabalhando pouco, com aluguel altíssimo. Eu não via uma chance dessa lanchonete deixar lucro pra dividir pra quatro pessoas. Eu teria que dividir a minha partezinha com ele. Então, é muito difícil a minha situação. E por que ele não trabalha na cozinha, então? Meu pai, ele não quer que eu assuma a cozinha. Ele leva jeito pra cozinha. É muito... Mas, assim, antes disso, eu acho que se ele fizesse o curso... De? Profissional. Gastronomia. Gastronomia. Eu acho que é muito bem. Ele fala que ele gosta muito de cozinha. Só que ele nunca chegou pra mim e disse, pai, eu quero assumir a cozinha. Ele não falou isso pra mim. Por que eu não tenho muito diálogo com ele na conversa? A gente pode pensar em colocar ele na cozinha. Administrar também. Mas você quer trabalhar na cozinha, administrar. É difícil de fazer os dois. Ele é formado em administração, só que administração pra uma cozinha de uma lanchonete é diferente, né? Vocês estão trabalhando muito? De movimento não é tanto. Com essa rua que passa muita gente, né? Sim, passa. Você deveria ganhar muito dinheiro. É o que eu acho. Que precisa de um diferencial. Não tem nada de atrativo. A estrela tá muito ruim, né? Tá. A estrela tá bem apagada, né? Ela vai cair, essa estrela, não vai? É vergonhoso. Então eu quero experimentar, começar pra experimentar a comida. Tudo bom? Tem um cardápio, como que é? Tem. Nossa, tá feio, né? Muito. Nossa senhora. Por mim já tinha mudado. E por que você não muda? Eu sou proprietário. Desde o começo que eu cheguei aqui, eu pedi o Isaac pra trocar, falava com o pai insistidamente. Mas, que era na economia. O que o Kodak se me recomenda, que eu devo comer? Hoje o prato do dia é Virada Paulista. Então eu vou comer essa Virada Paulista. E quer um prato daqui que inesquecível, que eu falava, pô, come isso, que gostou. Contra filé, parmejana. Então pode ser, eu também. O arroz, eu quero ver se é bom, os feijões. Tá. E uma pastel de queijo e uma pastel de carne, pra ver como que tá a fritura. Tá. Pode começar a fazer, gente. Tá, eu vou cozinhar. Nilton, ó, vamos preparar aqui um pastel de frango, de carne e um pastel de queijo, certo? Eu quero uma conchinha também, uma conchinha de frango. Tá bom. Eu vou beber uma silva, gente. Ok. Tá bom? Ok. Aqui dá pra fazer pastel? Dá, né? Acho que dá, é o jeito, passa aí. Cadê a carne? O de carne? Não, é queijo e carne. Tu falou frango, mano. Frango, não. Pegue queijo pra pastel e pro parmegiana. Cozinhar, pras pessoas, assim, é uma coisa. Mas pra um chefe como o Jacquin, é meio tenso. Sem graça, hein? Isso aqui é sem graça. Veio, sujo. Tem uma pimenta da casa? Sim. Tá bem abandonada, hein? Faz quanto tempo que você não faz reforma? A única que nós fizemos já faz mais de cinco anos. Até por causa da situação financeira que a gente dá prioridade nas coisas primeiras, tipo aluguel e água, luz, essas coisas, então fica muito difícil. A refrigerante, a calafinha. É. Você que faz as coxinhas? Não, quem faz as coxinhas é o Isaac. Muito seca, primeiro. Realmente tava ressecado mesmo. Sem sabor, sem salho. Pode falar com o Isaac e pode aprender a fazer a coxinha. Não vai conquistar ninguém com isso. Não, não. Tá seca? Seca, sem sabor. Não tá bom, não. A minha coxinha não é ruim, minha coxinha é boa. Ninguém nunca reclamou. O que você tá fazendo o parmegiano? O Roberto. Corta essa embelida aí. Parmegiana, se você faz ela de um filé mignon, é uma coisa. Agora, contra filé, eu tenho muito cuidado pra cortar ainda. Tá, bota aqui. Corta aqui, corta, 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 corta o negócio, senão vai entortar ele. Tá, 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 tá. Deixa aí, o Isaac, ele é o dono. Pode ser, tá? Saladinha. Saladinha. O que você é? Eu sou o Hércules. O que você faz aqui? Sou atendente dação. O que aconteceu com esse polo? Já tá bem usado, né? Tá mais que usado. Já muito veio. Já vem um tempo que eu venho falando sobre esse uniforme. É uma briga com o Kingas que não para, forçando pra me usar. Tá cheio de mancha, de água fritada ou de quê? As cavas, as cavas também, não tomam cuidado? Mas é, você deixa trabalhar com isso? Esse ele trabalha comigo, ele não trabalha comigo. Não trabalha, então. Não adianta que a gente não troca de uniforme. Eu tenho uma grande culpa nessa parte aí. O que você tem aqui? É o botão meio que improvisado. É o giclete? Não, é... É o que ele colocou pra fazer o presilho do botão. É horrível. Tira isso, é. Tira isso daí. Sou cliente. Eu entro aqui, eu olho a camiseta dela, não tem uma camiseta. Estou imaginando a cozinha. O forno tá péssimo. Não tem porta, tá todo enferrujado, tá dando choque. O pior é que dá choque em toda a bancada. Tá bem quentinho? Tá, oxe. Bom, virado primeiro. Isso aqui é a virada? Isso é a virada. A cor do ovo é muito esquisita. Isso aqui que é isso? O parmeidiano. A aparência pode não ter ficado legal, mas o gosto, eu tenho certeza que ficou bom. Que isso? Isso aqui é o pior bicho parmejante que eu já comi na minha vida. Carne dura, burachuda, tem molho, queijo é a pior qualidade do mundo, parece um sul fresco. Ninguém vai entrar pra comer isso. Geralmente o pessoal come, o pessoal elogia. Eu não sei o que aconteceu. Isso aí, incomigo. O parmeidiano deve ser liso. É, então, eu falo sempre pra eles. Tá feito na fita dela. Dá pra sentar. Não é de gente que faz o parmeidiano. O arroz não tem sal. O feijão não tem nada de caseiro. Ela tá frita, cru. É horrível. É horrível. O Jacã não gostou de nada. Tudo ruim, viu? Sem gosto, sem sabor. Eu não concordo. Pastel. Pastel. Mas a pastela, me deu cardápio. Esse aqui, né? Ele tá enganado o cardápio. É. Eu achei que uma porção de pastela era pequena. É, então, o cardápio tá aquela foto, mas a gente serve aqui assim, entendeu? Ah, mas é desse tamanho. Você já sabe o que você compra, né? Ele falou que quer o pastel do cardápio. Ele falou que esse pastel não é do cardápio, não. Ai, meu nosso senhor. Olha o meu. Meu Deus. Deixou de gordura. Olha aí. Não é fácil, não. Ó, aqui não tem nada. É muito grande e pouco recheio. Isso eu falo, né? Ó. Eu sou cliente. Nunca mais volta aqui. Mas tem cliente que chega aqui e eles gostam da comida. Tem alguns clientes que voltam. Suprimam ou não? Não. Não? Não. Não é primo, não. Ele pegou um pouco pesado. Eu acho que não tá tão condenado totalmente, né? Tá tão ruim assim, chefe? Não tem nada de bom. Não tem nada que surpreenda. Ah, me sinto mal, né? A gente quer ver isso aqui servindo bem as pessoas. E, no entanto, não tá. Mas também, né? Foi tudo feito às pressas. O Isaac comprou as coisas, tudo tá. Cadê o seu filho? Tá na cozinha. Vamos chamar ele? Beto, o chefe tá te chamando. Lascou, meu. O Tlaxcou. Eu fiquei com medo. Ele me deixa nervoso. Quer ser cozinheiro? Eu tenho muito pra aprender, hein? Horrível. Tem que melhorar muito, então. Não, tem que aprender. Começar de zero. Caramba. Eu me sinto péssimo. Eu me sinto péssimo.